Olá, pequenos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos continuar as nossas atividades do caderno de projeto lá na página 23, isso mesmo! Castanholos de tampinhas. Vocês já ouviram falar desse instrumento musical? Olha só que diferente, não é mesmo, crianças? Sim, esse instrumento foi produzido há muito tempo atrás, em um lugar muito distante daqui. E ele é bem fácil de ser reproduzido. Ele é utilizado até mesmo nas danças, as pessoas vão tocando e vão dançando. Olha só que legal! E hoje eu vou ensinar a vocês. Com um pedaço de papelão, desse tamanho assim, é suficiente, e duas tampinhas, isso mesmo. Mas nós vamos colocar essa tampinha nas pontas, estão vendo? Duas tampinhas, uma aqui e a outra aqui. Mas vocês precisam fazer com cola, com cola quente, porque a tampinha, ela solta. Então, com a ajuda da mamãe e com a ajuda do papai, certo? Então, colou a pontinha aqui e a outra pontinha, é só dobrar. Então, vai ficar assim. Vocês estão vendo? Olha só o barulho que legal! Utilizando o dedão e os dois dedos, o dedo médio e o indicador. Vocês irão pressionar. Então, olha só que legal que ficou a nossa castanhola, bem parecida com a do nosso caderno de projetos. Então, vocês podem escutar uma musiquinha tocando e dançando, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Depois que vocês fizerem o seu próprio instrumento, nós vamos fazer o registro utilizando ou lápis ou giz de cera colorido, certo? E irão pintar. Pintar essa castanhola muito bonita que nós aprendemos hoje. Isso mesmo. Eu espero que vocês gostem bastante dessa atividade aos pais. Pais, se possível, que vocês consigam fazer, produzir junto com eles esse instrumento, que eu tenho certeza que eles vão gostar. É bem simples, mas muito significativo. Eu conto com a ajuda de vocês e... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto